O chefe da diplomacia sueca, Carl Bildt, é alvo das críticas dos média no país pela fraca assistência a dois jornalistas detidos na Etiópia. Martin Chibi, um repórter de 30 anos, e Joan Persson, um fotógrafo de 29 anos, serão julgados a partir desta terça-feira em Addis Abeba, acusados de apoiar um grupo terrorista. Os dois jornalistas foram detidos a 1 de julho perto da fronteira somali, juntamente com rebeldes da Frente Nacional de Libertação, de Ogaden. Os médias suecos revelam que os dois homens investigavam, nomeadamente, as atividades da África Oil. A petrolífera está associada com a Lundin Petroleum, um grupo sueco administrado entre 2000 e 2006 pelo atual ministro dos Negócios Estrangeiros. Vários médias suspeitam, por isso, de conflito de interesses e acusam Bildt de abandonar os jornalistas à sua sorte.